Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, imaginem vocês, de repente, as luzes se apagam, seu computador desliga, um apagão, bom, você vai aguardar, vai achar aqui, uma coisa simples, simples apagão, na rua, na quadra, no bairro, houve alguns estouros, os transformadores de energia dos postes, nas ruas, estourando, e você, de repente, então, no escuro, pega o seu celular, que estava carregado, e ele está desligado, isso é estranho, ele estava carregado, vai olhar, então, um notebook, um tablet, também estão descarregados, desligados, tenta religá-los e nada, depois, lembra que mesmo que eles ligassem, você estaria sem internet, pois os modems, por conta do apagão, também, os roteadores, estão desligados, vai para a janela, e avista, os carros, da sua rua, ou da avenida, todos eles parados, o pessoal saindo do carro, abrindo o capô, você acha estranho, fala, mas como pode apagar tudo, tudo bem, o que está na rede elétrica, desligar, tudo bem, mas e os celulares, e os notebooks, tablets, os equipamentos que não estão conectados, os carros, os carros, os carros não estão conectados à energia elétrica, e todos estão danificados, o que você acha, que poderia estar acontecendo, em uma situação dessa, coisa do além, do xaria, apocalipse, algo relacionado a alguma religião, ou algo sobrenatural, o que vocês acham, algo natural, se você sabe o que pode causar isso, deixe aí no comentário, quem não sabe, também, ficou curioso, já sabia o que poderia causar isso, se é algo sobrenatural, ou se não é, deixe aí no seu comentário, que no próximo vídeo, eu vou comentar justamente a respeito, dessa situação, ok, o que poderia causar, uma situação como essa, se você não é inscrito, inscreva-se, se quiser saber, o que poderia causar isso, ative o sininho, que aí você vai receber a notificação, assim que o vídeo estiver pronto, e foi para o ar, ok, deixe seu like, um abraço, e até o próximo vídeo.